O mês de abril chegou e está todo iluminado pela luz do Cristo ressuscitado. É Páscoa! Nossa alegria transborda porque é também no tempo pascal que celebramos a Festa da Misericórdia. Instituída por São João Paulo II, a Festa da Misericórdia acontece na igreja como sinal de amor e devoção a Jesus misericordioso. Esta festa nos fala de como é importante reconhecer a experiência de Santa Faustina Kowalska, apóstola da misericórdia, para os dias de hoje. Em abril, aqui na Rede Vida, nossas ações, nossa programação e nossas iniciativas estarão rodeadas pelo tema da misericórdia e queremos que você se sinta parte dessa corrente, rezando, acompanhando e enviando suas intenções. Venha sentir a sua vida ser transformada pela misericórdia do Senhor. Sintonize na Rede Vida e como Santa Faustina vamos rezar. Oh, meu Jesus, dai-me a graça de eu ser um instrumento dócil em vossas mãos. Rede Vida, o canal da família. Há um desejo dentro de cada um de nós de fazer coisas boas, né? Fazer o bem, né? Ó, pedidos de oração que estão chegando em todas as partes do Brasil. Adalto, claro que eu rezo. Bento, Benito, Edson, Eva. Fabiana, pode contar comigo. Aqui eu tenho nomes e mais nomes de pessoas que estão clamando aos céus. Dalsides, reza. Marcela, tô aqui. Marines. Maria das Graças. Claro que eu rezo, Marina, Matheus, Roque. Pode contar comigo. Hoje e sempre. Rose. Sofia. Vicente. Zezita. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Obrigado, viu, gente, por tudo. Zero operadora onze, quarenta e dois, zero, zero, oitenta, oitenta. Se você sente no coração o desejo de participar desse projeto, entre em contato com a gente. Precisa se dar auxílio, eu tô precisando muito de oração. Faça a gente saber. Se você sente também o desejo no coração de fazer com que algum membro da sua família se torne benfeitor dessa obra, liga, liga em nome dessa pessoa, deixa o nome dessa pessoa aqui. Quando você se torna benfeitor dessa obra, uma missa por dia na intenção dessa pessoa. Uma missa por dia na sua intenção. Dom Fernando Figueiredo, logo de manhãzinha, me diz assim, Dalsides, nomes todos da madrugada, para que eu possa colocar sobre o altar. Dom Fernando, Dom Fernando, fala pra nós, porque através dessa palavra, eu quero que todo mundo que está em casa tenha a certeza de que você, benfeitor, uma vez que você estende as mãos e nos ajuda, você tem todos os dias uma missa rezada por Dom Fernando Figueiredo, e nessa missa sobre o altar, seu nome, sua intenção, seus pedidos. Vai lá. Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Encontremos-nos aqui na capela do santuário. Todos os dias aqui estarei, rezando a Santa Missa, às cinco e meia da manhã, suplicando a Deus, ao Senhor, bênçãos e graças. E neste mês, de modo todo particular, vamos a Jesus misericordioso, que derrame bênçãos e graças na sua vida, na vida de sua família. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Todos os dias, às cinco e meia da manhã. Assim como Nossa Senhora, nós cantamos. Manifestou o poder de seu braço. Desconcertou os corações, assoberbados. Deus misericordioso, Deus misericordioso. Deus misericordioso, Deus misericordioso. Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Saciou os indigentes de bens Despediu os ricos De mãos vazias Acolheu a Israel Lembrado de sua misericórdia Conforme prometera A nossos pais Em favor da posteridade De Abraham De Abraham Esse é um momento sempre especial De colocarmos o nosso coração No coração do bondoso Deus Maria Fernanda Pérez É aqui de São Paulo E é com ela que eu vou falar agora Ela que vai ter a liberdade De poder pedir Em oração Na intenção que ela sentir no coração Por ela Por alguém da família dela Nós vamos pedir agora Clamando aos céus Seja muito bem-vinda Bom dia Bom dia É para mim? Bom dia Maria Fernanda É Dalcides Que está falando Bom dia Dalcides Amém Ó Já tomo posse dessa graça E a sua bênção Já é bálsamo no meu coração Eu dou graças ao Senhor Pela sua vida Dou graças ao Senhor Por você falar comigo Nesse momento Eu queria saber um pouquinho Como você está Me fala com calma Aquilo que você está vivendo Você é do bem Você é do bem Você é do bem Você é do bem Eu sou do bem Eu sou do bem Eu sou do bem Eu sou do bem E você Você tem filhos? Tenho Tenho três Três filhos Como é o nome deles? Um é Carlos Fernandes Ele fez aniversário ontem Fez aniversário ontem Então nós vamos Agora Ele tem 53 anos Pedir de forma especial Por ele É o Carlos Fernando Pérez Pérez Fez aniversário ontem Eu tenho a Simone Pérez também Que é minha filha E tenho a Karina Pérez Ah Então é a Karina E a Simone E a Simone Então nós vamos pedir Pela Simone Pela Karina Por você Pelo Fernando Nosso aniversariante E Eu queria Pedir que viesse ao seu coração Uma grande paz Nesse momento Eu tenho aqui Três envelopes E dentro de cada envelope Eu tenho um trechinho Da palavra de Deus Eu gostaria que você escolhesse Ou envelope 1 Envelope 2 Ou envelope 3 Eu quero 3 Nesse envelope 3 Tem um pequeno texto Da palavra de Deus Uma inspiração bíblica E essa palavra de Deus Diz assim Três vezes Orei ao Senhor Pedindo que Ele me tirasse Esse sofrimento E Ele me respondeu A minha graça É tudo o que você precisa Pois o meu poder Pois o meu poder é mais forte Quando você está fraco Segunda carta de São Paulo Aos Coríntios Diga comigo agora em oração Diga assim Eu creio Eu creio O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força O Senhor é a rocha firme O Senhor é a rocha firme Onde eu deposito a minha casa Onde eu deposito a minha casa Eu creio Eu creio O Senhor é poderoso O Senhor é poderoso Mas eu não creio muito nele E Ele não me abandona Ele não me abandona Eu tomo posse dessa graça Eu tomo posse dessa graça E peço a misericórdia dos céus Peço a misericórdia dos céus Para todos aqueles Para todos aqueles Que convivem comigo Que convivem comigo De forma especial Peço pelos meus três filhos Não entendi agora De forma especial Ah, de forma especial Peço pelos meus três filhos Dos meus três filhos Eu creio Eu creio Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus diz para você Nessa carta aos coríntios Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita e bendita e bendita e bendita e bendita e o fruto do vosso ventre E eu peço que você que está em casa Coloque assim Qual é o seu pedido Qual é a graça que você mais necessita Deus de bondade e de misericórdia Acolhei as súplicas dos vossos filhos e filhas Para que trilhando o caminho do amor e da paz Sejamos filhos da luz E anunciamos a todos A salvação E a remissão dos pecados Senhor Que a luz da vossa face misericordiosa Resplandeça sobre nós E sejamos presença De um mundo novo De paz De justiça De unidade Senhor nosso Salvador Dá-nos a graça de estarmos sempre prontos A fazer o bem E a fazer o bem a todos Vós sois O Santo O Deus único Que operais maravilhas Sagrado coração Eu confio em vós Ó meu sagrado coração Ó meu sagrado coração Vem em meu socorro Vem em meu socorro Amém Me dá agora qual é a intenção Qual é o seu pedido Você que está em casa Fala mais uma vez O que é que você mais precisa E eu trago aqui E eu trago aqui Diante de Jesus Misericordioso As dores As lutas As batalhas Sagrado coração De Jesus Eu confio em vós Teu imenso amor Amém Bem menor Do que consigo compreender Compreendo És bem maior Que tudo Me encontro Assim contigo Minhas misérias Perdidas no esplendor De Tua misericórdia Mergulho Minhas misérias Em Tua misericórdia Me encontro Contigo Querida família Rede Vida Na Sagrada Escritura O Senhor é apresentado Como Deus misericordioso Este é o seu nome Através do qual Ele nos revela A sua face E o seu coração Como narra o livro do Êxodo O Senhor se revelando A Moisés Ele mesmo Assim se define Deus compassivo E misericordioso Lento para a ira Rico em bondade E em fidelidade Papa Francisco Catequese Sobre a misericórdia divina Minha alma está cansada Muitos problemas Muitos problemas Faz o teu coração Então eu paro no meio do que o Senhor Então eu paro no meio do que o Senhor Profeita Erga a sua mão e abre E até que venhas Ao meio do que o Senhor Tu me levantas Tu me levantas Pra alcançar a montanha Tu me levantas Tu me levantas Pra dar sorriso Teus braços Siga E em teus braços Eu sinto que sou forte O que o que vai dar no ar Deus me levanta Mas o que o Senhor Tu me levantas Vocês Esse é o nosso Obrigada pela sua companhia Fiquem com Deus E até amanhã Amém Olha Eu vou trazer agora Um pouquinho daquilo que a gente viveu ontem Nesses dias No nosso programa Gente do céu Foi tão especial Mas tão especial Na terça-feira As oito e meia da noite E nos domingos As duas e meia da tarde São dois momentos Pra você viver comigo Um programa Que tá Tocando a vida De muita gente Muita gente Então Eu queria que você Visse um pouquinho Assim Recados que estão chegando De várias partes do Brasil Sobre o programa Viva a Vida Que é o meu novo programa Aqui pela Rede Vida A Lúcia me escreveu Fala Lúcia A Lúcia ficou toda feliz Toda feliz Fala Lúcia Qual é o seu recado Parabéns Alcides Seu programa Viva a Vida Tava muito bom Maravilhoso Que Deus abençoe você E todos da Rede Vida Sempre gratidão Por tudo Ô Lúcia Obrigado pelo seu carinho Marlene Obrigado Marlene disse O programa Sensacional Ô Jesus Que coisa boa Obrigado Marlene Você participou Junto com a gente A Ivani Eu acho que é A Ivani Ela disse assim Eu estou assistindo O Viva a Vida Parabéns meu amigo Que bacana Você tava em sintonia Né filha Eduardo Eduardo Obrigado Eduardo disse assim Parabéns pelo Viva a Vida Amei Falou em sertanejo É comigo mesmo Obrigado Quem também gostou Foi o Júnior Júnior mandou um recado assim Meu amigo O programa cada semana Está mais contagiante E sua alegria De apresentar E no mesmo tempo O carinho com o público É o único Foi muito bom o programa Obrigado Júnior Que Deus te abençoe E te proteja sempre Meu filho espiritual Josa Obrigado Ela disse assim As terças-feiras São sagradas Aqui em casa Eu assisto O Viva a Vida Com Dalsites E é uma ótima opção Para relaxar Músicas boas Reflexão Que me ajuda muito Na hora de dormir Foi uma ótima ideia Da Rede Vida Nos dar esse programa Ô Josa Obrigado Que Deus te abençoe E te proteja Quer ver um trechinho Do programa de ontem? Vai lá Roda Devagar Porque já tive pressa E leva esses sorrisos Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz quem sabe Só leva certeza E que muito pouco eu sei Não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce pé Meu pedacinho de céu Vamos lá Eu não vou negar Você é meu doce pé Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacado Quem tem a roça no mato Me chama Chegou dor Eu tiro a roça do mar Sua namora melhora É realmente foi muito especial Então Todas as terças-feiras Oito e meia da noite E reprise né Nos domingos As duas e meia da tarde Eu queria muito Que você viesse comigo Porque realmente O programa está muito bom Sabe quem vai vir Na próxima terça-feira Olha minha gente Dá uma olhadinha aí Los Castillos Vai Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Então ó Neste domingo As duas e meia da tarde Tem reprise Do programa de terça-feira E na próxima terça-feira Los Castillos Faz divulgação Me ajuda A convidar todo mundo A participar desse nosso programa Que vai ao ar Toda terça-feira Oito e meia da noite E todo domingo Duas e meia da tarde Tá bom Cada semana Eu estou preparando Com tanto carinho Com tanto cuidado Querendo acertar No máximo sabe Para fazer um programa Com boas mensagens Um programa Com respeito Ao telespectador Com amor mesmo Eu tenho colocado Amor Respeito Também Valorizar os dons Que nós temos De música Por esse Brasil afora Eu quero fazer Cada vez mais Um programa Que toca a alma E toca o coração Pode ter certeza Eu estou aqui Para ser a sua companhia Para te ajudar A Áurea Tem um recadinho Para nós Fala Áurea Vai lá Não tinha remédio Que me sarasse Eu ia no médico Quase toda semana Era a dor muito forte Que eu tinha Aqui nesses nervos Que me doía No ombro E passava Para a coluna E as minhas pernas Aqui Sabe? Eu recorria São José As minhas dores Todo dia Todo dia Na novena Eu pedia Para ele Para ele Para ele me curar Ponho água Para abençoar Abençoo Eu tomo água Com meus remédios Passo nos braços Nas pernas Já vai fazer Já vai fazer uns Dois Três meses Que eu estou melhorando Estou Estou bem melhor Estou bem melhor mesmo Estou andando agora Estou muito bem Graças a São José São José Rogai por todos nós Que precisamos De vossa benção Assim seja Amém O mar vai se abrir Pelo nome A igreja atravessar Pelo nome De pés Enxutos Vão Estar Pelo nome Pelo nome De Jesus As muralhas Vão Cair Ó Todos os dias Eu estou aqui Pela Rede Vida 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde Se você ainda não conhece Meu programa Escolhas da Vida Eu queria tanto Que você estivesse comigo 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde Duas vezes ao dia De segunda a sexta Eu estou aqui Pela Rede Vida A partir da meia-noite Fazendo companhia pra você Esse programa se repete Às três da manhã Se você deseja Participar comigo Nesse novo programa Às oito e meia da noite Todas as terças-feiras Você vai ser a minha companhia Eu vou ser a sua companhia Eu te prometo que Fazendo companhia pra você Eu vou te ajudar A ser um ser humano melhor Assim como eu também Vou me ajudando A ser um ser humano melhor Eu preciso da sua ajuda Pra manter Esse programa Nas madrugadas 0 pela Dura 11 42 00 80 80 Ou então Com a chave Pix 11 970 061 0457 Se você entrar em contato Agora Você pode fazer Sua doação Pela chave Pix Ou você pode Se preferir Você pode Também ligar 0 pela Dura 11 42 00 80 Vai lá Faz a sua opção Agora Vai Uma nova unção Desde garotinho Eu sempre fui uma pessoa Muito introspectiva Um pouco calado Além de ter uma certa dificuldade Em fazer novas amizades E conversar com as outras pessoas Porque sentia bastante vergonha Minha família demorou um pouco Para perceber essa minha dificuldade E a pessoa que me dava mais abertura E que eu me sentia mais confortável Em me abrir Era a minha avó Parecia que ela sempre tinha a solução para tudo E estava ali para qualquer situação Eu conversava com ela Sobre a minha timidez Com as outras pessoas Pois era algo que me atrapalhava bastante E ela me disse Sua timidez é seu calcanhar de Aquiles Você precisa vencer E superar seus medos aos poucos Mas é preciso enfrentá-los E se precisar da minha ajuda Estarei aqui para você Na hora Eu não tinha entendido muito bem O que ela queria dizer com essa frase Mas certamente sabia Que minha avó Queria me ajudar Com o meu ponto fraco Que é a timidez E por isso Quero agradecê-la Um grande abraço Célio Aguiar Talvez você já tenha ouvido essa expressão Calcanhar de Aquiles Que é uma expressão Que se refere A uma vulnerabilidade Um ponto fraco da gente Um ponto fraco de uma pessoa Originada na mitologia grega Em que Aquiles O herói invencível Tinha uma única fraqueza Que era o seu calcanhar E aí Ele foi atingido Exatamente naquele ponto fraco Essa expressão Simboliza Um ponto fraco Em meio A aparente Invencibilidade Aquela aparente força Capaz de derrotar Todos e todas Você vai assim Devagarzinho Você começa a perceber Ixi A pessoa parece Muito forte Ixi Mas esse aqui é o ponto Que mexe com essa pessoa E tem gente até Que usa para o mal isso Sabe que aquele É o ponto fraco A insegurança Daquela pessoa Então vai E toca Exatamente naquele ponto Para desestruturar Essa pessoa Agora Eu vou te dizer uma coisa E isso é importante A intimidade da gente A gente não fica revelando Para todo mundo Sabe Tem segredos nossos Que são tão pessoais Que você não precisa Ficar contando Para todo mundo Porque você dá poder Nas mãos das pessoas E a partir do momento Que você dá poder Nas mãos das pessoas Você se transforma Em vítima dessas pessoas E eu queria tanto Que você Escolhesse muito bem As pessoas Com as quais Você abre o coração Você fala Das coisas Que está vivendo Você conta Das suas emoções Escolha bem As pessoas Porque quando A gente não escolhe Bem E a gente vai falando Para todo mundo Algumas pessoas Não são respeitosas Com a gente Tem uma música Bonita que diz assim Não conte seus maiores segredos A ninguém Conta para Deus Quantas e quantas vezes Eu entro lá no meu quarto Então no silêncio Assim de uma capela Ô Senhor Deixa eu contar uma coisa Está doendo Eu acho muito mais prudente Sabe Dizer para Deus E aí daí Se em oração Eu perceber que O Senhor está me pedindo Para abrir o coração E contar para alguém Aí foi algo Que eu pedi A luz do Espírito Santo E às vezes é até bom Abrir o coração E contar para alguém Mas e se alguém Tem que merecer Esse nosso segredo Não é para qualquer pessoa Está claro isso? Presta atenção nessa música Porque essa música Fala exatamente O que eu acabei de falar Agora aqui Vai lá Eu vou chorar para Deus Vou contar tudo para Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar para Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Será que tem algum santo Que é chamado Protetor dos Estudantes Eu acho que tem sim Quando eu era estudante Eu gostava dessa música Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco, seis retas Fácil fazer um castelo A senhora jovem ainda Bem jovenzinha De uma América a outra Eu consigo passar um segundo Corro lápis em torno da mão E me dou uma luva Tem memória Vai, vai E se faço chover Com dois riscos Tem um guarda-chuva Minha memória voltou Vamos lá Se um pininho de tinta Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grenar Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar Basta imaginar E ele está partindo Sereno lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha E caminhando chega no muro E ali logo em frente A esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá Com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Tudo nessa vida passa Qual seria? Se existe uma categoria De pessoas privilegiadas No céu É a dos estudantes Eles não tem só um patrono Como tem vários Para os adolescentes Nós temos o São Domingo Sávio Que foi um garotão Que se encantou Por Jesus Cristo E testemunhou a sua fé Além de ser uma figura Muito simpática Outro santo padroeiro Dos estudantes É São Luiz Gonzaga Um jovem estudante jesuíta Que a igreja oferece Como um modelo Aos estudantes E sem deixar de lado É claro O Santo Tomás de Aquino Que é considerado O mais santo dos sábios E o mais sábio dos santos Interessante São Domingo Sávio Não sei se você conhece A história Era um menino Que vivia no norte Da Itália Ali no final De 1800 E esse menino Havia conhecido Dom Bosco São João Bosco E esse menino Queria ser santo E Dom Bosco Começou a ajudá-lo A ser santo Domingos Para ser santo Você ajude As outras pessoas Faça o bem Evite o mal Não esteja Ao lado De De gente Que não é boa Não Para você ser santo Faça coisas boas Filho E aquele coração De Domingo Sávio Ainda menino Adolescente 14, 15 anos Foi sendo moldado Trabalhado Pela graça de Deus Já imaginou Se a gente Ajudasse os nossos jovens A serem santos Falássemos das coisas De Deus E dessemos testemunha A tal ponto Que Esse jovem Entenderia que Aquilo que a gente Está falando É com amor É puro amor Se a gente Levasse As pessoas Em Em santidade Se a gente Ajudasse as pessoas A serem melhores Mas uma santidade Que começa Aqui dentro Não é uma santidade De fora Externa Mas a gente Vai ajudando Uma vez que a gente Está entendendo O que isso significa A gente Passa também A fazer o bem Para aqueles Que estão Ao nosso redor Auxiliando Ajudando Aqueles que fazem Parte da nossa vida Eu peço Senhor Que essa santidade Que o Senhor Diz Nos evangelhos Sejam santos Como o Pai Celeste É santo Eu sei que o Senhor Está dizendo Amem Sejam pessoas Boas Não sejam Bobos Mas façam O bem Sempre Nessa madrugada Eu peço Senhor Renova em mim O desejo De fazer o bem De plantar Coisas boas Que a tua graça Venha no meu coração Eu creio E tomo posse Senhor Amém Amém Eu querer Que a bênção Venha sobre Minha casa Como posso Esperar Que meus sonhos E meus planos Aconteçam Como irei Compreender Se minha vida Passar longe Da verdade Que eu ouvi Certa vez Uma professora Pediu para todos Os alunos Escreverem sobre Nossa Senhora Mas para o aluno Mais esperto Da sala Ela pediu Um trabalho Diferente Joãozinho Tinha que escrever Em uma folha Tudo o que ele sabia Sobre Jesus E o diabo A intenção Da professora Era testar Joãozinho Já que ele Sempre sabia De tudo O menino Chegou em casa Aflito E disse para a mãe Mãe Me ajuda A professora Passou um trabalho E eu não sei Para onde começar A mãe A mãe aconselhou O filho A escrever Primeiro Sobre Jesus Jesus é bom Jesus é maravilhoso Jesus é poderoso O seu nome É Emmanuel Que significa Deus conosco Ele é o pai Da eternidade Conselheiro Deus forte E príncipe Da paz Ele é o herdeiro De todas as coisas E tem pleno Poder sobre Todas as coisas Ele é o criador De tudo O homem é feito A sua imagem E semelhança Ele transformou A água Em vinho Restaurou os cegos Com ele Os paralíticos Voltaram a andar O menino Continuou a escrever Sobre Jesus Jesus Foi escrevendo 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 Depois de um tempo Olhou para a mãe E disse Mãe Estou com um problema Que foi filho? Eu usei quase toda a folha Para falar sobre Jesus Filho No espaço que sobrou Escreva alguma coisa Sobre o diabo E aí entrega Para a professora No outro dia Joãozinho Entregou o seu trabalho A professora Ficou encantada Com tudo que o menino Escreveu sobre Jesus E num espaço Bem pequenininho Da folha Estava escrito o seguinte Professora Essas é tão bom Que não sobrou espaço Para o diabo É assim que deve ser A nossa vida Preenchida com a sabedoria E a graça de Deus Para que nunca sobra espaço Para o diabo Estejam alertas Fiquem vigiando Porque o inimigo de vocês O diabo Anda por aí Como um leão Que ruge Procurando alguém Para devorar Fiquem firmes na fé E enfrentem o diabo Porque vocês sabem Que no mundo inteiro Os seus irmãos Na fé Estão passando Pelos mesmos sofrimentos Primeira carta de Pedro Capítulo 5 Me chama a atenção Essa carta O realismo A vida de vocês Não vai ser uma vida fácil A vida de vocês Diz a palavra de Deus Nesse texto Da carta de São Pedro A vida de vocês Vai ser uma vida De cruz Mas não tenham medo Porque vocês sabem Em quem vocês Colocaram a confiança Eu creio Senhor Que o Senhor Realiza a tua obra Em nós Um certo dia A beira-mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém podia Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples De conversar De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tinha tanto Amor Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa de Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar Enchi o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno Do jovem Pregador Que tinha Tanto Amor Amor Em plena rua Naquele chão Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquele chão Naquele chão Naquele chão O mundo viu O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro Seu jeito puro O fenômeno O fenômeno Do jovem O fenômeno O fenômeno O fenômeno Amor E mataram O fenômeno Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo De Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Ressuscitou Após três dias Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois Ele é o Filho amado Eterno Mas Ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos Que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo É a razão de nossa fé E um dia voltará E um dia voltará Sim Voltará Eu creio As escrituras Não nos dizem onde Maria estava Quando ela reencontrou seu filho Ressurreto Imagine Os braços apertados Dos quais nenhum dos dois Eles queriam se afastar Morrer É necessário Para entender o futuro Nós nos afastamos Do que nos sustentou No passado O sofrimento Não é algo Pela qual a gente Não passa mais Torna-se parte De quem somos A entrega total É a preparação Para a ressurreição Tanto a morte Como a ressurreição Exigem coragem Nós nunca temos certeza Do tempo de espera Entre os dois eventos Sabemos que há mais momentos De ressurreição por vir Não imagino quais serão Esses momentos Mas sabemos Que precisamos estar atentos E abertos a eles Quando surgirem Você sabe A gente tem a tendência Sempre de evitar O sofrimento Aí não quero dor Tá certo Isso faz parte Da natureza humana Você tenta evitar O sofrimento Você tenta evitar A dor Mas acontece que Algumas situações Elas são Inevitáveis Ao menos Aos olhos humanos Elas são inevitáveis E é nessa hora Que a dimensão Da fé Faz toda a diferença Sabe aquele momento Que você admite Senhor O Senhor é poderoso O Senhor tudo sabe O Senhor tudo pode Eis-me aqui Para fazer a tua vontade Eu fiz tudo O que eu podia Senhor Mas eu estou percebendo Que eu não estou dando conta Senhor agora É contigo A simplicidade Dessa oração Pode aliviar Aquela sensação De ansiedade Aquele mal estar Aquela preocupação Excessiva Senhor Eu fiz tudo O que eu podia Agora Eis-me aqui Para fazer a tua vontade Conduza-me Senhor Conduza-me Senhor Vem o meu socorro Jesus Filho de Davi Conduza-me Cura-me Que a luz do Espírito Santo Esteja sobre mim Sobre você E que nessa madrugada O Senhor nos inflame O coração Que a graça de Deus Seja derramada agora Com bênçãos Eu creio Senhor Eu tomo posse Senhor Eis-me aqui Para fazer a tua vontade Amém Porque sou fraca Porque sou fraca Não sei o que convém Mas o Espírito Que intercede Sabe dos desejos De Deus pra mim Conduza-me 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 Vem transformar O meu viver Inflama-me Que essa oração da noite Traga a paz E traga a paz Que o seu coração Precisa Então você vai dizendo Comigo Visitai Senhor Esta casa E afastai as ciladas Do inimigo Nesta casa Habitem Vossos santos anjos Para nos guardar Na paz E a vossa bênção Fique sempre Conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós vamos traçar O sinal da cruz E ao traçarmos O sinal da cruz A gente vai ser Abençoado Protegido Eu creio Senhor E eu tomo posse Dessa graça Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique na paz Estou aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde Meia noite Esse programa se repete Às 3 e 15 da manhã Mas se eu posso te pedir um favor Esteja comigo Às terças-feiras 8 e 15 da noite No meu programa Viva a Vida Me dá oportunidade De mostrar a você Um programa novo Está tão lindo Gente Domingos à tarde 2 e 15 da tarde Tem Viva a Vida Eu queria muito Que você fizesse companhia Para mim também Me dá oportunidade De mostrar a você Um programa Que tem Tocado o coração De tanta gente Pela boa música E também Tem tocado o coração De muita gente É Que Que ama Ouvir a palavra de Deus A boa mensagem Fiquem na paz Obrigado por tudo Tchau O que me resta é te amar O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus Meu Jesus Tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus